O que é o produto único no Fonho e o Timor-Leste? O produto que é o produto único no Fonho e o Timor-Leste é uma ideia de que o produto único e o diferente transforma o que é o ensaio no Fonho. O jovem no Fonho tem curiosidade e que é o Fonho, se consegue uma ideia de uma ideia inovativa, não continua a motivar a ser nada, mas finalmente, se realizou uma ideia inovativa, é o produto Lílindadolim. Lílindos não são produtos único no Fonho e o Timor-Leste. Mas, se promove o valor de uma ideia inovativa para o jovem potencial no Fonho, mas também não promove o produto Timor-Leste nem o Lílindadolim. Ainda não conhece o Fonho e o Fonho e o Fonho e o Fonho, mas também não conhece o Fonho e o Fonho e o Fonho. Seja uma ideia inovativa, é o que é o Fonho e 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 o Fonho. Mandadoli Josua Carlos Toremata A CIDADE NO BRASIL PROUDLY PRESENT A CIDADE NO BRASIL 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 APPEAR e a introdução para o nosso trabalho, nosso trabalho, nosso trabalho e nosso trabalho, além da Incharges e a empresa. Meu nome é Josua Carlos, meu nome é Josua, meu trabalho, 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 minha irmã foi estudando, e a DIT, e a Petrole e o Manajamento. Esse é o empresário, ok. Você acabou terminando o meu trabalho, como seu trabalho, e a empresa? Quando eu terminava o trabalho, eu vou fazer o serviço. Eu ainda não tenho seus amigos, eu faço turma, eu recebo ruas, agora, Ok. Depois de abrir o meu motociclet, a gente já tem barulho sobre a nossa nova vida, para fazer um loto mais... Então, a gente já tem a fazer uma nova vida, a gente tem a ver uma nova vida. Agora, a gente já tem o que a gente tem a ver o que é que é uma nova vida. A gente tem o que é aתica para a sua vida. A gente tem o que tá aqui em Kerseyath. O que é isso? É isso. Então, nós conseguimos inclinar o círculo, o círculo que nós conseguimos fazer o que nós vamos fazer. Sim, sim. Então, nós conseguimos fazer produtos de empresa, que nós vamos produzir. Agora, nós temos que fazer o mercado nacional. Nós conseguimos distribuir. Nós temos que fazer produtos de empresa. E nós conseguimos fazer produtos de empresa. Todos os produtos de empresa, e nós conseguimos buscar produtos de empresa. E nós temos que pesquisar e pesquisar. E nós temos que fazer produtos de empresa na qual a gente pode fazer. Então, nós temos que fazer tudo que a empresa O que você pode fazer a sua empresa? Ou você pode achar que você não pode fazer as empresas? Eu não sei se você quiser. Porque eu vou dar um plano para fazer a sua empresa. Eu quero dizer a sua colega que eu vou fazer. Eu vou fazer ele. A gente vive em Dezembro. Eu vou fazer a minha empresa. Eu vou fazer a minha empresa. Eu vou fazer a minha empresa. Então, eu não tenho que produzir no colírio. Então, eu sou uma pessoa que está sendo um colírio. Então eu não tenho que produzir no colírio. Então eu tenho que fazer o colírio. Eu soube que eu soube que, que eu soube que eu soube que eu soube, Então, o dia que eu estou me direto a asesor de fatig, a manufatura, eu não vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Então, eu comecei a fazer a plana, então eu vou fazer a plana, depois eu vou fazer a plana, depois eu vou fazer a plana, então eu vou fazer a plana de ser assim. Então, desde o ano de janeiro, eu comecei a fazer a manufatura e aprendi. Depois, eu aprendi o treinamento para a manufatura. Depois, eu fiz o treinamento para a manufatura. Depois, eu fiz o treinamento para a manufatura. Então, você tem o treinamento para a manufatura? Sim. Então, eu fiz o treinamento para a manufatura e depois, eu fiz o treinamento para a manufatura. Eu aprendi a produzir. Então, eu fiz o treinamento para a manufatura. Depois, eu fiz a formação na manufatura, eu fiz o treinamento para a manufatura. Depois, a gente tem que fazer a produção de produtos de rádio. Depois, a produção de produtos de rádio. Então, a gente tem que fazer a produção de rádio. Como você tem que fazer a rádio? A rádio é a rádio. Então, a gente tem que fazer a rádio. A gente tem que fazer a rádio dependendo da situação e condição. Se enquanto a gente tem que fazer a rádio, a gente tem que fazer dança, poesia. Se a gente tem que fazer a cultura, a gente tem que fazer a rádio. Então, a gente tem que fazer a rádio e a gente tem que fazer a rádio. A rádio é a rádio, a rádio é a rádio. Então, a gente tem que fazer a rádio e a rádio é a rádio. Então, a gente tem que fazer a introdução para a existência de negócios da empresa. A gente tem que fazer a rádio e a rádio. A gente tem que fazer a rádio. E a gente tem que fazer a rádio e a rádio é difícil. O que é isso? Então, a ideia é que a colega falava simu, a colega falava simu, então, a gente também avançou. Sim, sim. Também, a ideia aqui é que a gente tem que ir à escola, desde a universidade, então, a gente compreende a malu na minha caráter. Ok. Então, a gente faz isso para a gente, a gente tem que... Simu ideia. Simu ideia. Simu ideia. A gente tem que falar que a gente tem que ir à escola, ou até lá. Mas, antes de ir à escola, a escola, ou até uma aula, a gente tem que ir à escola. A ideia é muito difícil, ou é muito diferente de uma ideia. Então, a gente tem que ir à escola, então, não é. Ok. Anyway, se você tem que ir à escola, que é muito importante a gente, e a gente tem que ir à escola, ou até uma aula, e a gente tem que ir à escola, e a gente tem que ir à escola. a transformação? A principal material é a colapas. A minha mãe é a minatinha. A colapas é a internação. Então, a material que é a prima é a importação para a Indonesia. Produção a produção é a primeira importação? Sim. Então, agora eu quero fazer uma empresa para a empresa importação para a fábrica. A fábrica é a fábrica? Sim. A fábrica é a fábrica. A fábrica é a indústria. A indústria. A fábrica é uma produção de materiais, mas a fábrica é a importação. A fábrica é a importação, mas a fábrica é a importação para o produto final. No futuro, eu não sei. A fábrica é uma fábrica. A fábrica é uma fábrica. A fábrica é uma fábrica, e depois que a fábrica está numa fábrica. Você tem a produção de todos os produtos? Eu tenho a produção de todos os produtos. No início de abril. Você tem a produção de todo o mundo? Eu tenho a produção de todos os produtos. Você tem a produção de todos os produtos? Obrigada no início do início de abril. Você tem que ter uma quantidade de produção. Esse processo de produção. A quantidade de produção é mais de 300 peças. Então, se você quiser produzir 300 peces, então você pode produzir 1.800 peces. Então, quando você quer produzir 300 peces, você pode produzir 1.800 peces, então você pode produzir 1.800 peces. Você não pode produzir 2 peces? Você pode produzir 20 peces. Aí você pode produzir e de 1 peces? Não, só a peces. Mas você pode produzir em 1500 peces? Assim, você pode produzir dentro de cada peces. Você pode produzir cada peces? O que produzir cada peces? A gente já vai comprar um parque de loja de R$ 50,00. A gente vai comprar um parque de lojas de R$ 2,8. Cada R$ 2,8 o parque de lojas de R$ 50,00. Então, a gente vai comprar um parque de lojas de R$ 50,00. Aqui é a distribuição da distribuição, como Star King, D.M. Grocer, C.R.A. Supermercado, e pre-collectio. Pre-collectio. Ok, a informação é que nós temos que usar todos os produtos do Timor, que nós temos que fazer isso. Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso, nós temos que fazer isso. Ok, aqui está a Lílian e eu sou a Lílian e eu sou a Lílian e o meu cliente habitual. E aí se eu quiser usar a Lílian e o seu banco, além da Lílian e o seu banco para distribuir. Eu sou a família do Timor. Eu sou a primeira família do C.R.A. Supermercado, D.M. Grocer, Amar. Pre-collections. Então o Mousser foi distribuído para nós. Então, hoje o Mousser foi uma coisa diferente de cada package, não? Cada dos. Então, se o exemplo é que é uma diretamente para a Sousa e a Mousser, você vai fazer isso? Sim, enquanto o cliente vai fazer uma coisa para o Sousa lançar, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso para nós, eu vou distribuir. Sim, eu vou fazer isso para o distribuidor. O que significa que o Mousser é diferente? Sim. Então, eu quero fazer isso para o distribuidor. Quando eu tenho uma coisa para o distribuidor, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso para o distribuidor. A gente já fez isso no início de abril, a gente já fez isso na loja e depois o processo de produção cada lorong, cada lorong produz, cada lorong hira, lorong hira. Cada lorong produz, domingo de feriado. Domingo de feriado. Então, agora a gente já fez isso na plataforma Facebook, ou TikTok, quando a gente já fez isso na plataforma Facebook, e depois a gente já fez isso no início, então, você tem que fazer isso no início de feriado? Também eu tenho que fazer isso no início de feriado, então eu tenho que fazer isso no início de feriado, eu tenho que fazer isso no início de feriado. Então, você tem que ter informação, a página, a acesso, a informação, e também a parte da entidade para a produção de visitas. Como você pode visitar? Quando a gente pode visitar, eu agradeço a todos os produtos de Liling. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ter uma ideia de produzir Liling. Quando a gente pode visitar Liling, a emprego que eu gostaria? Quando eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer isso. Eu agradeço a todos os produtos de Liling. Eu gostaria que eu aprendi. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso, e eu gostaria de fazer isso. Eu acho que eu sou a primeira vez que eu sou a fazer uma coisa, mas eu sou a primeira vez que eu sou a fazer uma coisa para ajudar a nossa família, porque a gente vai pegar. Então agora eu sou a fazer uma operação de produtos de uma máquina, mas antes de me fazer uma treinamento de uma casa para aprender. Mas se você quiser fazer produtos, você pode fazer uma qualidade de qualidade. Você tem uma diferença entre a liga e a liga? Sim, uma diferença entre a liga e 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 a liga. A liga e a liga é a liga e a liga. E a liga, quando nós temos a liga e a liga, eu preciso engenharia, e a liga e a liga e a liga e a liga. Depois, quando nós ficamos em casa, quando nós ficamos em casa, liga e a liga, liga e a liga? Depois nós ficamos em casa, e hoje estamos muito amizados para o ambiente. Quando a gente se empurra, a gente se empurra e não se empurra. Então, a gente se empurra. Então, a gente se empurra de um alimento, a gente tem que se empurra aqui e se empurra aqui. Sim, sim. Eu sou a Naxule. Ah, eu sou a Naxule, desculpa. Mas, claro, é claro que é isso. Ok. Você tem que fazer uma produção de ruma ou você tem que fazer uma negócio de ruma, ou uma indústria, ou uma fábrica, é claro que você tem que fazer uma desafio. Sim, sim. Então, você tem que fazer uma desafio para você, para você? Eu tenho que fazer uma desafio, depois que eu tenho que fazer uma tarefa e a gente tem que fazer uma doença. A mencelação é a sua própria pesquisa que você because, você tem que ter uma XP e a gente tem que fazer uma pesquisa. Ok. A gente tá na Transparencia, então a gente vai pegar uma pesquisa. A pesquisa é a pesquisa, ok. A pesquisa é a pesquisa, depois de uma tarefa interpretação, eu tenho que fazer uma pesquisa rápida, Então o processo troca-se no lateral é o de acordo com a produção. Então quando o processo troca-se na roupa, no cura do lado, quando o uso no estándares do mercado. Você acha que você precisa produzir originalmente uma vez com os maus, em relação ao processo de produção? Sim, sim. ou não? A primeira forma, quando a produção não funciona, não se great. O momento não é mal. Como você quer se sentir? Nós temos uma ideia, nós temos uma ideia, nós temos uma ideia de ação convencionalmente, para que possa ser uma ideia. Nós temos a opinião de todos eles. É um motivo mais... Quando a última vez, a gente descobre o que é isso. Quando a última vez, a gente descobre o que é tudo. Então, é um funcionamento. A máquina, tudo é tudo. Isso é tudo. Então, eu nunca conheço contato com a fabricação, ou não, ela é tudo, ela é tudo, ela é tudo. Mas os primeiros, sempre ganhou. Então, a gente pode produzir a produção de rádio e a gente pode produzir em torno de rádio. Então, a gente pode fazer isso. Então, a gente pode fazer isso. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. É isso aí, um... Anyway, isso vai ficar livre no meio de vídeos, mas ele está pronto para de casa, mas não tem como ser. Quando ele está com a casa, isso vai ser fácil. Quando ele está comenta, ele pode ter sido conhecimento, mas ele está pronto para de casa. Se você está falando assim, como se fala a nossa vida, Então, a gente tem que iniciar a empresa e a produção de produtos. Então, se você quiser fazer o programa, você pode encorajar os jovens e fazer o seu negócio? Sim. Eu estou atuando com a minha colega jovem, que é muito produtivo. A gente não conhece o que a gente tem que fazer, mas eu conheço no mundo moderno, no mundo tecnológico. Para isso, a gente tem acesso a mídia social, a Google, a YouTube, a gente tem acesso a mídia. A gente tem acesso a mídia, gente, com muita informação. Se a gente fizer a virtual tarifização, a gente tem de沒關係, que ter mais no 80% que qual é o Nord pasa. Aqui depende do que os restaurantes, ou bolos, queekeriam. Porque ao tempo de serem sparkling, a gente minimiza a importância. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos e definir o sucesso ao lado do Antônio. Consistente, resistente e não seguirem o processo. Quando o sucesso não é preciso de um processo, o processo não é menor. Não há idade, não há saúde, não há saúde. Não há sucesso, não há tempo. Não há serviço, não há inconsistente e não resistente. Não há problema. Sim, e definir o sucesso do programa do Antônio, onde o sucesso não é preciso usar produtos em lindade, não há dúvida que o sucesso não é possível. Promover o produto do Antônio, e o que o seu futuro é menor importância. Obrigada. Muito obrigado a todos e a todos. Obrigada. Obrigado.